Estados Unidos Deixa eu apresentar, ao lado do Carlinhos está aqui o Sérgio Cato, tudo bem Sérgio? Tudo bem, tudo bem Aliás, o Sérgio, ele é um norte-americano, ele é naturalizado norte-americano Correto, eu estou nos Estados Unidos há 18 anos Me naturalizei em Norte-América, em Los Angeles, há 8 anos e meio E agora estou aqui, compartilhando juntamente com o nosso grande Carlos Saburgo Você é instrutor lá, você dá aulas na escola, o que você faz? Bem, a mim não, a mim não me cabe essa coisa, eu sou simplesmente ator As cenas perigosas podem existir, depende muito, vai ser da minha capacitação O galã, o 007, são outras opiniões Você está no Brasil agora, você está no Brasil Já, eu tive aqui o ano passado com o projeto do Saburgo, acho engraçado o Saburgo, eu adoro isso Carlinhos Saburgo Carlinhos Saburgo, né, portanto, e agora eu retornei, né, ele pegou, já mandou pra cá, né Pelo correio, pelo Federal Express, bem rápido E graças a Deus estamos aí, já, sabe, dando, né, o... Apreciando bastante o sistema, né, do projeto do SD, se Deus quiser, em junho, né, Saburgo? Obrigado também Sérgio, obrigado Fábio, prazer em vê-los aqui Obrigado também, hein, tá, né, o... E aí, 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 o... Obrigado.